Música Longe de mim há alguém que eu ainda não vi Pode ser que talvez algum dia sua trilha eu vá seguir Sei que em algum lugar esse amor me completa E posso sentir pelo ar que esse alguém me desperta Sei que um pedaço de mim fora longe daqui E a falta que ele me faz e me mais vai sentir Tento seguir os seus passos pelas noites vazias A mulher me via desgraçado Bendito sejas tu Bendito sejas tu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Quem eu via foi uma agonia Minha trouxe canção dos deserdados Meu fado que ele vinha desgraçado Bendito sejas tu Bendito sejas tu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Se tu viesse ver-me hoje a tardia A essa hora A essa hora dos mágicos cansaço A essa hora dos mágicos cansaço Quando a noite de manso se avizinha Quando a noite de manso se avizinha E prendesse estuda nos teus braços Quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca O eco dos teus passos O teu riso de fonte Os teus abraços Os teus beijos A tua mão na minha Se tu viesses Quando linda e louca Traça as linhas dulcíssimas de um beijo E a de seda E a de seda Vermelha E canta em rio Ando devagar Porque já tive praça E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe eu só revo a ser teu De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder coçar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Pra poder Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia E a gente O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrego o dom de ser capaz E ser feliz Obrigado Essa menina Essa menina tem um talento imenso Pra vocês verem Que Vocês estão percebendo Que talento Que talento Não tem cara Não tem nada Quer falar alguma coisa Vivi? Não É outra pessoa que eu amo de coração Sintonia Sintonia Você sabe? Que ela não tá aqui de graça Tá vestindo a tua camiseta Então já prova tudo né? Eu amo e amo tudo Amiga de verdade Fundo do coração Te amo Eu amo E agora Com vocês Poeta SCP E vamos terminar com chave de ouro Com Rômer 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 Rômer